Oração da manhã Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências, quero vê-los como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Amém. 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 Amém.